Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo, estou tudo ótimo, estou trazendo mais um vídeo Vai deixando o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações Para mais vídeos aí desse canal topzera Vamos para a nossa vinheta e já voltamos com o assunto de hoje É nóis Então pessoal, já faz um tempo que eu não faço vídeo sobre biografia Ou a história de algum cantor guineense ou africano Poxa, parei muito tempo Então, tem uma playlist já de todos esses vídeos aí para vocês Já fiz Anselmo de Itafinha E muitos cantores famosos aí já fiz da África Que eu nunca tinha visto assim no YouTube Então hoje eu decidi fazer o de quem? Do Charbel Então, hoje vamos conhecer um pouquinho do Charbel E saber da história desse grande cantor aí Que está a fazer sucesso aí com essas músicas novas E o algo novo que saiu É isso, vamos começar com a história do Charbel Todo mundo sabe que o nome dele é Charbel Pinto E ele nasceu em Senegal Para quem não sabe, ele nasceu em Senegal Apesar dele ser em Guinense Mas nasceu lá em Senegal E criança, ele veio para Guiné-Pissau E passou a maioria do tempo lá em Canchungo Como vocês sabem, ele gosta muito de lá E ele sempre fala disso E Charbel atualmente, hoje tem 41 anos Porque aquele cara de novo De cara de 30 Mas ele tem 41 anos E o Charbel aí começou na música desde muito cedo Ele desde muito cedo competia nessas competições de músicas nas escolas E ele ganhava mesmo algumas E ele foi a crescer nisso E depois, por um tempo O Charbel foi, ele é filho de português com um libanês Em 2000, o Charbel foi lá para Portugal Nunca desistindo do sonho de se tornar um cantor Então ele foi para Portugal morar na cidade de Queluz Quando foi com a sua namorada E em 2005, o Charbel teve seu primeiro filho com o nome de Lucas Então, para sustentar a família Para quem não sabe, o Charbel teve que ir Trabalhar na construção civil Onde conheceu alguns caboverdianos E de lá para frente, a vida do Charbel só começou a mudar E o Charbel começou a conhecer esses outros cantores aí Como Toce Medo Como é que se diz? O Felipe Monteiro Que é um produtório Já ouvi muitas músicas dele E daí, para frente, o Charbel começou a crescer E ele foi cantar com quem? Com a Gama Quem não conhece Gama É a cantora caboverdiana também Que canta muito bem Vocês já sabem Aquela que tem os lábios bem full Então, eles cantaram uma música Sonho Que foi um grande sucesso E de lá para frente, o Charbel não parou E começou a fazer sucesso Eu praticamente conheci uma música do Charbel Aquela música Compatível Conheci ele lá Por aquela música Eu não sei cantar Mas aquela música eu gostei muito E teve também um outro Que eu esqueci agora Mas é uma música boa também Que todo mundo curtiu Na igreja pessoal Quando lançou Então, de lá comecei a ouvir As músicas do Charbel Curti o estilo de cantar dele E depois Eu sabia que ele é guinense Ainda ficou uma coisa mais top ainda Então, hoje o Charbel Já é um cantor de sucesso Faz muito sucesso Aí para o mundo afora Não só em África E por ter roupa também Então, o Charbel Depois de lançar essas músicas Ele fez um outro álbum E depois desse álbum Agora o Charbel lançou Esse Weekend Eu só quero te dar Amor Eu só quero te dar Amor Baby Amor Baby Minha CD toca, toca Toca, toca Toca, toca Que está disponível no YouTube No novo canal dele Porque o antigo canal dele Foi craqueado Eu peço a Deus Para isso nunca acontecer aqui Porque se isso acontecer É difícil voltar no zero E alcançar o que tu já conquistou Então, eu tenho um novo canal Com o nome Charbel Então, eu vou deixar o link aqui As músicas Tudo para vocês irem ouvir Lá no canal dele E esse E-P Weekend Está muito top Teve a participação Do meu amigo Dinardo Oji Que ele fez Uma participação E a Libânia também Foi uma coisa muito top Eu gostei Dos vídeos Os vídeos estão bons E as músicas também Estão muito top E O Charbel Hoje em dia É um cantor Que leva o nome da Guiné Para fora E Para mostrar Que a gente tem uma coisa boa E tem mais valor também Então É por isso que ele está aí Nessa minha lista De cantores Biografia dos cantores Guinense africano Então O Charbel É isso É um guinense Que levou o nosso nome Para fora Nossa música Canta em crioulo Canta em português Canta em crioulo Cabo Verde Falta meter inglês Francês E aí para fora Então é isso Charbel Então O vídeo de hoje É mais ou menos Isso É uma historinha Pequenininha Sobre o Charbel E vocês Deixam like Escreva no meu canal E ative o sininho Sempre 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 Eu disse Que esse dezembro Vai ser um mês Frato Mais janeiro Vídeos Vai ser muitos vídeos Então Até o próximo vídeo Eu acho que eu vou ter que fazer Mais um vídeo De biografia De algum cantor Da África Porque eu não vejo Esses vídeos no Youtube Você pode pesquisar Vai ver que só Eu falei Da biografia Do Anselmo Ralf Só Eu falei Da biografia Do Dita Finha No Youtube Então É uma coisa top Então tem Que procurar Sempre coisas Interessantes Para fazer Então É isso Até o próximo vídeo Tchau Fui